Meu Deus O que a gente vê Uma criança toda suja, esbarrafada Com fome, sem poço e nada Pra vestir e pra comer Se você tem condição pra rei em sua mesa Participe da tristeza Ofereça a quem não tem Não se esqueça Que a vida é uma passagem Talvez o fim da viagem Possa precisar também Esta criança não pediu para nascer É o fruto do proceder De um casal desajustado Que está vivendo No mundo sem esperança Por ódio, alheio ou vingança Paga o preço do pecado Não é justo Condenar um inocente Que se tornou indigente Sem mesmo ele saber Na humanidade Permanece a desconfiança Vamos dar a essa criança O direito de viver Não é justo Não é justo A humanidade Legenda Adriana Zanotto